Então, irmã, várias coisas aconteceram, várias coisas aconteceram na minha vida. Eu até falei no podcast do Cris que no meio do ano passado eu quase fali, quase fali, minha filha. Por quê? Amiga, eu vi a minha avó pelada pela greta, porque a pandemia veio, as marcas. É, mas gente... Eu vi a minha avó pelada pela greta? Vocês nunca ouviram isso? Não, gente. É greta. É greta, um buraco, você vê a avó pelada pela greta. Pela fresta. É a greta. Ah, tá. É assustador, você não acha assustador? Imagina, você vê. Que pavô, pelo amor de Deus. É a avó pelada, me ver com a tadinha da minha vó d'alva. Mas enfim. É, o que que acontece? Eu, quando eu comecei a trabalhar com a internet, como eu falei pra vocês, eu era um personagem. Então, o personagem que eu criei, atriz, né, ela. O personagem que eu criei era uma menina que ela era bem sucedida, bonita, rica e que gastava todo o dinheiro dela. Tudo que eu ganhava, e eu tô na internet desde que era mato. Mato, eu capinei, aí aqui estamos nós. Eu ganhei muito dinheiro. Só que o dinheiro que eu ganhei, eu gastei. Eu torrava. Era bolsa, era festa, era look, era comprando coisa pros outros. Era isso. Porque era a personagem que eu tinha criado na minha vida. E aí... Ainda bem que a minha personagem é pão-dura. Amiga, melhor. Essa skin é a melhor. A skin da pão-dura. A personagem ia... Ia vida real. Amiga, é sobre isso, meu amor. É isso. Mas enfim. E aí, gastei muito dinheiro, torrei tudo. E quando eu decidi que eu não ia gastar mais, que eu já tava no meu processo de terapia, tinha mais ou menos uns três anos. Eu comprei meu primeiro apartamento, fui fazendo meus investimentos e tudo mais. Tava indo tudo bem. Aí veio a bendita da pandemia, ano passado. E as marcas, né? Que são as que eu faço publicidade, elas meio que enxugaram ali. Os publis, né? Enxugados. O YouTube fez assim. Porque veio o TikTok. E o TikTok, ele tirou um pouco daquele... Principalmente pro meu YouTube, que é um YouTube mais teen, adolescente. O TikTok pegou pra todo mundo ali. A galera não quer mais ver vídeo longo, né? Não quer, meu amorzinho. Eles tão cagando pra nós. Mas aí, eu me vi à beira da falência. Foi quando que eu falo... E eu não deixo mais a minha mãe e meu pai trabalharem, porque pra mim é inadmissível. Ganhando a grana que eu ganho, deixar minha mãe e meu pai, que já são de idade, trabalhar, nem morto. Eles trabalhavam com o que antes? Então, meu pai trabalhava com política e a minha mãe, ela é assistente social. Só que assim, na pandemia, o Covid rodando, nunca quis, não quero, não deixei. Então, eu que sustento ali junto com os meus irmãos, mas a grande parte, eu que controlo tudo. Eu quase que sou mãe e pai deles. E meu pai decidiu candidatar a vereador. Paguei a eleição toda. Pensa em pagar uma eleição, meu amor, mas pensa com muitos dígitos. Nossa, eu não faço nem ideia. Você pode falar quanto que é? Ah, amiga, é uns 3 mais 0, 30 pau. É uns 30 pau. Que foi ali rolando. Mas é meu pai. E honra teu pai e tua mãe, é isso aí. Eu queria, eu fiz por ele. Calma, agora falando disso, é tipo pra pagar pra... É divulgação. Divulgação. Toda assessoria, tem todo um contexto por trás que você tem que pagar. É porque às vezes as pessoas não sabem como é que funciona se candidatar. É, é, aí tem toda, assim, se você quer uma assessoria, aí tem rede social, aí tem tráfego, aí tem um tanto de parada aí que eu não entendo nada, mas meu dinheiro foi. Paguei a eleição, o que aconteceu com meu pai? Não. Perdeu. Perdeu. E aí, meus amores, a gente riu, mas eu fiquei desesperada. Eu lembro que eu tava gravando o filme dos flops, que foi pra Netflix, tendo crise de ansiedade no quarto de hotel, porque eu não sabia se eu ia conseguir pagar ou o plano de saúde da minha mãe ou o resto da eleição. Eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. E eu nunca tinha, desde que eu comecei na internet, eu nunca tinha me visto naquela situação. Antes da internet, eu não tinha 50 centavos pra cagar na rodoviária. Não tinha, meu amor, não tinha. Era 100 reais pra comprar na C&A e era o que tinha pra vida. Mas depois da internet, fiquei rica. Achei que tava bombando. E você não investia nada? Investia em bolsa? Nada, nada, nada. E aí, é, mas aí, nesse ano passado já tinha comprado apartamento, pelo menos uma coisinha eu tinha, uma terrinha embaixo da unha. Eu não aguento. Eu não aguento. Ela falou da tragédia, tipo, pau, bater, minha filha, só moeda pra cagar na rodoviária. É meme. E aí, eu tendo crise de ansiedade lá, perguntando, Deus, por que isso tá acontecendo na minha vida? Por que isso tá acontecendo na minha vida? Eu não mereço passar por isso. Eu tento ser uma pessoa boa, ir lá no quarto do hotel, filme pra Netflix, e eu pirando a minha cabeça, aí Deus tocou no meu coração e falou, para de perguntar por quê e começa a fazer. E aí, eu decidi. Então, eu me reinventei com o meu conteúdo, comecei a postar, porque eu ainda era insegura até passado, meu amor, e com muitas coisas. Por exemplo, eu não postava vídeo de comédia no feed. Eu fazia os stories engraçados, mas o meu feed ainda era perfeito. Ah, tá. E aí, o que eu fiz? Isso, comecei a ir pro feed. Falei, quer saber que se exploda? Quem quiser gostar de mim igual que eu não quiser gostar? Tô nem aí. Eu percebia que você se soltava só quando você tava com o Rangel. Só. Era um vídeo seu. Com outras pessoas. Tanto é que eu falava isso com o Júlio. Eu falava, gente, a Dani, pessoalmente, ela é tão sensacional que eu acho que ela não sabe o tanto que ela é sensacional. O tanto que a sua energia é boa, o tanto que você é engraçada, o tanto que você é espontânea. E aí, eu percebia que você só se soltava se tivesse alguém. Sim. E você sozinha não ia. Eu não conseguia. Eu não conseguia porque eu não tinha essa segurança em mim. E aí, me reinventei. Nisso, veio o contrato da Embeleze, que foi um contrato anual. E aí, uma coisa que, assim, o meu empresário, ele é the best of the world. Senhor Alex, te amo. Eu fui fazer uma reunião com ele antes do contrato da Embeleze, chorando. Falando, Senhor Alex, o que eu faço? Por que a gente não tá fechando nada? O que tá acontecendo? Aí, ele pegou meu feed e abriu e falou assim, você quer ser rica? Ou você quer ser gostosa? Aí, eu falei, eu quero ser rica. Aí, ele olhou pra mim e falou assim, então, por que você não é? Porque eu não era eu ainda. Por mais que eu já fosse um pouco, eu ainda não era. Eu ainda tinha esse quê de insegurança, sabe? De umas coisas... Mas é que eu acho que era, exatamente, era tudo um reflexo, porque você queria se autoafirmar através dos comentários, tipo, maravilhosos. Que linda, gostosa. Que se exploda. E aí, me reinventei. Comecei a mudar tudo e foi e veio o contrato da Embeleze. Nisso, eu conversando com Camila Loures e o irmão dela. Ele falando sobre São Paulo e tudo mais. O PH virou pra mim e falou uma coisa que marcou a minha vida que nunca mais eu vou esquecer. Ele falou assim, Dani, quando o mar tá muito calmo, quando tá muito calminho as águas, tá na hora de você movimentar. Tá na hora de você mudar. Tá na hora de você fazer alguma coisa que vá fazer com que... Que movimenta. Porque um corpo parado, ele permanece parado. Isso é física. Então, se você ficar parado, você vai continuar parado. A inércia tá aí pra isso, meu amor. Você vai ficar ali, ó. Vivendo ali no mínimo, no pouco. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer o que eu mais tinha medo. Eu falava com o Gustavo. Eu que não vou morar em São Paulo. Lá você só mais uma. Aqui em Belo Horizonte só tem eu, a Camila, a Julie. Lá em São Paulo é cheio de gente. Cheio de influenciador. Ninguém vai lembrar de mim. Ninguém vai olhar pra mim. Só que isso era um medo meu. Era uma insegurança minha. E aí, depois de conversar com o PH e a Camila, eu cheguei em casa e eu falei, eu vou enfrentar o que eu tenho mais medo. Eu vou sair da casa dos meus pais. Porque também eu tenho essa necessidade de cuidar deles, igual pai e mãe, que eu sou deles. Eu falei, eu preciso me desvincular um pouco. Eu preciso tomar as rédeas da minha vida. E eu vou fazer o que eu tenho mais medo. Eu vou pra São Paulo. Peguei... No mesmo dia eu falei, mãe, pai, estou indo. Eles entenderam, concordaram. Passou uma semana, eu já tinha fechado o apartamento. Passou mais um pouquinho, eu já tinha juntado minhas coisas e vim. Caramba, rápido assim. E aí, o que eu tinha? Eu tinha só o contrato da Embeleze Anual pra me manter. E eu lembro que o Alex, ele tinha me falado assim, Dani, você era o segundo maior faturamento da empresa. Eu só ficava atrás do Rangel. E eu já tinha passado um... Pra baixo do pra baixo, entendeu? E aí, depois de uns três meses em São Paulo, ele me ligou. E a gente que faz publi, essas coisas... Eu não sei vocês, mas eu nem lembro. Vou fazer no publi, eu nem lembro se recebeu, se não recebeu. Como é que tá. Só do nada brota o pix. Você fala, meu Deus, o que é isso? Aí ele me ligou um dia e falou assim, você voltou pro lugar que você nunca deveria ter saído. Você é o segundo maior faturamento da empresa. Na hora que ele falou isso, eu chorava. Eu chorava, porque eu nem sabia que já tava assim. Porque foi acontecendo tanta coisa, tão rápido. E eu falava, Deus, era isso, sabe? Eu tenho que enfrentar os meus... Eu tenho que ter coragem. Você tem que ter coragem. Talvez não vai dar certo. Talvez vai dar errado. Mas alguma coisa ali você vai aprender. E assim você vai pra um outro lugar. E assim você vai fazer uma outra coisa. Eu era muito, muito assim, deixar a vida me levar. Tá bom isso aqui. Ah, eu fiz a faculdade, tá bom. Ah, isso aqui tá bom. Não precisa de muita coisa. Não, você tem que fazer por você o melhor. Você tem que buscar o melhor. Eu acho que não é a ganância. Porque a ganância, ela é meio que suja, né? Aquela coisa de eu quero, eu vou, eu vou pegar. Não. É você ter vontade, esperança, sonhos. Isso que é maravilhoso, sabe? Porque aí quando você... Não precisa você ganhar milhões. Mas você saber que você lutou pra ganhar aquilo dali. E que é seu. E você lutou. E que é seu. Meu amor, é uma outra coisa, sabe? Mas hoje você tem uma assessoria financeira. Meu amor, hoje eu tenho um controlador de finanças. Hoje eu tenho. Eu anoto cada coisinha que eu gasto. Eu tenho dois apartamentos em nome de Jesus Amém. Já veio um terceiro aí. Porque aí eu compro pra alugar. E o aluguel eu deixo pros meus pais. Mas, sabe? É isso. É uma questão de... E eu também não... Planejamento, né? Planejamento. Não compro mais bolsa, cara. Mentira, eu comprei uma ali, mas... Vou assim, devagarinho. Vou nos bazar, vou lutando. Não compro pros outros também, pra mostrar pros outros. Porque antes eu comprava pra ficar ali, ó. Olha aqui minha bolsa. Agora eu compro porque eu quero, porque eu gosto, porque eu trabalhei, porque é pra mim. É uma outra perspectiva. É um outro jeito de olhar a vida. E parar de gastar também, viu? Depois me dá umas aulas de pão dura. Amor, eu sou pão dura. Casei com o Júlio, que é mais pão duro que eu. Que delícia. Perto dele, eu sou tipo mão solta. Ai, velho. Sério? Isso que é bom. Maraca, não imaginava que eu jurava fazer isso. Não, a gente vindo pra cá... Amiga, ele é muito pão duro. Muito, amiga. Muito pão duro. Ele escolhe o carro por conta do seguro. O seguro mais barato é o carro que ele compra. Leia o que eu te falei? É verdade. A gente vindo pra cá ontem, que a Bú tá morando perto de mim, né? Então, a gente vem no mesmo carro pra economizar. Eu já vi, gente. Já vi, já vi. Já vi essas duas vindo. Tá vendo? A gente economiza a gasolina, ajuda o meio ambiente, né? Óbvio, espertas. Pedágio e tal. Pedágio. É que o povo... Quando a gente falou que paga pedágio, o povo falou assim... Gente, mas onde você paga? Tipo isso. Ah, mas tem pedágio pra ir pra Alphaville. É porque é Alphaville, né? Mas, amor, eu... Respeito ao Alphaville. Não, mano. Nada demais. É, só... É, normal. Aí, a gente vindo e aí... Mano, lá em Alphaville, a gasolina tá tipo seis e... Quanto? Quase sete. Seis e cinquenta, sete... Aí, eu falei assim... Bruna, eu nunca que eu abasteça aqui, amor. Ela, nossa amiga... Eu nem olhava o preço da gasolina. Eu só falava... Completa. Aí, ela disse que foi completar o tanque. Deu trezentos e poucos reais. Ela, amor, quanto é que tá o negócio aqui? Não, eu... Geralmente, tipo, de gasolina, eu não olhava. Nunca tinha prestado atenção. Gente, sabe, tipo, coisa de economia mesmo? Sim. Nunca. Aí, tá. Quando eu fui pagar, trezentos e dezenove. Meu Deus. Aí, eu falei, gente, eu tenho um creta, eu tenho um carro aqui, ó. Gente. Um tanque desse tamanho. Quantos litros? Ah, vinte... Gente, vinte litros, sei lá, deu... Não, tá muito caro. Trezentos. Aí, a gente vindo pra cá, e o carro ia entrar na reserva, né? Aí, eu, amiga, eu vou ver um posto, né? Mais ou menos. Só que o carro já tava, tipo assim, na reserva. Tinha andava... Secando, secando. Aí, o velho, vou ter que botar nesse aqui. Aí, passou dois quarteirões, um posto mais barato. Eu fiquei puta. Dez centavos mais barato. Você olha, ó, ok, mas pouco. Não sei. A falta que faz a gente ter, por isso que, não sei como é que a gente faz isso, mas assim, tem que ter educação financeira no colégio. Tem que ter, pelo amor de Deus, gente. Assim, precisa, gente. É uma coisa que... Educação financeira e um curso de empatia também, um curso de amor próprio, alguma coisa assim na escola. De psicologia. Psicologia, porque não tem. Na psicologia, eu dormia na aula, então talvez era por isso que eu... Você tinha isso? Não, eu tinha sociologia... Filosofia. Filosofia. Mas era diferente.